Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Garro! Ai, bão, bão, bão a gente não tá, né? Mas vamos fazendo que nem mulher puxuda, vamos levando com a barriga. Vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Tô louco de curioso aqui pra ver o que vocês mandaram. Tem coisa grande, tem coisa pequena, tem coisa leve, tem coisa pesada. Tem coisa de tudo quanto é tipo, fubá. E eu vou abrindo pra vocês matarem a curiosidade dos cês. E eu também fico curioso, se vocês pensam que eu não fico, tem hora que eu tenho vontade de ser que nem um super-hombo, sabe? Lembra aquela visão de raio-x que ele via todas as coisas por dentro? Querida, eu ia ganhar um dinheiro fazendo ultrassom das mulheres? Os médicos iam querer caçar, eu, né? Antes de eu começar a abrir, então, fubá, se inscreva nesse canal. Vou ficar louco de feliz se eu se inscrever. Não assista esse vídeo de clandestino. Não é justo, fubá do céu. Se inscreva, não seja coração peludo. Basta se apertar o vermeinho aqui. Já tá escrito, não custa nada, apertou, fez o cadastro, alguma coisa. Aí se inscreva, fubá, por amor de Deus. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeos pra vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. O primeiro é esse pacote aqui, ó. Eu acho que ele é da Denise. Que ela disse que mandou um monte de coisa da China pra mim. Veio um pacote aqui que parece que eu não pedi. Então, vamos abrir esse pacote pra nós ver se é as coisas que a Denise mandou. Nossa, tem um monte de as coisas aqui, fubá. E é ela mesmo que pediu, porque eu não lembro ter pedido isso. Ó, primeiro veio essas esponjinhas de fazer maquiagem. Nossa, mas veio um monte. Gente, olha lá, parece um monte de coxinha, né? Com isso aqui eu posso fazer maquiagem na cara, no sovaco, no peito, na perna, no pé. Tem esponjinha pra tudo quanto é parte do corpo, querido. Agora não tem... Desculpa mais pra eu não usar esponjinha pra maquiar. Ai, que finíssimo. Me deu uma vontade de comer coxinha. Agora só de olhar essa pititica aqui, ó. Essa aqui é bem o tamanho que eu mais gosto da festa. Você pega ela, põe dentro da boca, nem... Faz egípcia, né? Vem aqui também, fubá. Deixa eu ver. Ai, um monte de pincelzinho de maquiagem. Olha lá que bonito. Tem pincel firme, pincel grosso, pincel comprido, pincel macio. Tem tudo quanto é tipo de pincel, fubá. Pra poder tá fazendo a pintura pra cara aqui pra vocês, pra poder ensinar a vocês maquiar. Porque a gente já não é o estouro da beleza. Se a gente não aprender a se pintar, se embelezar, o que que vai sobrar, fubá do céu? Pra mesmo passar um batom, um rouge na cara e um lápis no zóio, a gente precisa aprender, né? Então isso aqui é pra fazer os cursos de maquiagem que vocês fez. Veio esse aqui também. O que será que é isso? Hum, isso aqui eu vou ter que abrir, fubá. Não sei o que que é. Deixa eu abrir aqui. É uma caixinha bem bonitinha. Espero que nós já vamos desvendar esse mistério. Olha lá, ó. Passa a caixinha de joia. Vamos abrir a porta da esperança. Gente, que bonito! É um relógio, fubá. Nossa, como estamos! Olha lá! Aliás, é dois relógios. Um relógio pititico e um relógio desse tamanho aqui. Deixa eu colocar aqui no pulso, vai ver? Gente, que relógio bonito! Eu coloco esse relógio sem pôr bonito, porque a hora mesmo vem no celular. Isso aqui dá trabalho ficar contando. Eu sou da época que desenhava aqui no pulso um relógio de caneta bique. Você fazia isso também, fubá? Olha lá! Ninguém diz! Tô certo ou tô errado? Lembra? Que isso você lembra, querida. Quem fazia esse negócio aqui, tô certo ou tô errado? Um beijo pra Zilo que vocês vivem. É da época do Zagai essa novela, né? Vamos ver o que tem mais aqui dentro da bolsa do Gato Félix. O que é isso? Ah, é uma borsinha, fubá. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Espera aí. Ó, ela é desse jeito, né? Ninguém diz. Mas quando você abre aqui, pelo que eu vi que não desejo, você reganha ela desse tipo, olha lá o que ela vira. Olha! Uma bolsa louca e boa, fubá. Você ir no mercado comprar alguma coisa, sair na feira comprar uma fruta, você passar na vizinhança roubando calcinha do varal dos outros. Mentira. Mas olha, fubá. Pode, você pode ir no Braz em São Paulo, querida. Encher a mala e voltar pra vender. Sai linda, fina, louca, doida, lucy crazy daquele São Paulo. Ai, adorei a bolsinha também. Vamos ver o que mais tem aqui, fubá. Tem... Nossa, o que é isso? Ai, meu Deus. Olha isso daqui, fubá. É coxa de galinha. Deixa eu ver pra vocês verem. Pra que que serve, será? E vem na bandejinha ainda, olha lá. Só que é coxa de galinha de pano. Pra que que serve? Vamos ver na carta dela pra que que serve, fubá. Será que é pra pantera? Eu não sei. Nossa. Ai, deve ser pra pantera, olha lá. Uma asinha e uma coxa. Gente, isso aqui, se a pessoa tiver meio distraída, chegar beuda dentro da casa, pergoso comer e ainda xingar. Falar que o frango tá borrachento. Nunca deixa um desse aqui perto do seu marido quando ele chegar do barco. O pergoso é ele comer, deitar na cama, hora que a barriga destemperar, que ele for assortar um punvo. Faz assim, ó. Cada assortada de vento é um... Você vai pensar que seu marido tá com a buzina. Não vou nem falar o lugar que tá a buzina, porque esse aqui é o canal de família, querida. É sim. É um canal louco de família. Então, tome cuidado com seu marido, viu? Que marido é uma raça distraída. Vamos ver esse. O que será esse? Bom, vamos abrir isso aqui. Também não dá pra saber o que que é. Pera aí. Ai, gostoso receber produto da China, porque tem tanta coisa diferente da China, né? Gente, eu não sei o que que é. É uma borsinha também. Olha a pochete. Deve ser pochete de guardar celular. Será? Quer dizer, a gente guarda o que a gente quiser, né? Pochete da gente. Mas vem com esse negocinho aqui de pôr em algum lugar. E vem com essa alcinha também. Aqui eu acho que cabe um celular. Eu acho que é celular, fubá. Ou é uma pochete. Eu não sei. Mas é bonito, ó lá. Celular daquela época do StarTac, lembra? Pegue e fale que tem aquele celular que tem uma anteninha. É certinho o tamanho, ó. Bom, depois eu vejo o que eu vou guardar aqui. Nem que seja a minha dignidade. Vamos ver o que mais que tem aqui. Lembrando que na cartinha que ela mandou pra mim, tá escrito tudo as coisas, ó. Como fala? Pra que que serve? Um monte de paninho. Deve ser paninho de limpar as coisas, né? Deixa eu até ver esse paninho na carta aqui. Esses são paninhos maravilhosos. Divide com sua mãe pra tirar a marca de dedo de vidro da tela do celular. É uma belezinha, gente. Isso aqui deve ajudar até a limpar óculos. Ai, é paninho de limpar as coisas, fubá. Bom, vou pôr pra cá. Porque limpar as coisas é o que tem aqui em casa. Ou casa pra ter poeira. Casa dos seis assim também? Menina, olha. Eu não luto karatê, mas tudo dia eu luto com a poeira aqui em casa. Porque não pode. Ou casa pra juntar poeira. Dois itens é uma pelúcia. Vamos ver o que vai ter aqui. Ai, que bonitinho, fubá. Um poeinho. Agora, pra que serve esse poeinho? Deixa eu ver aqui. Ajuda com os universitários. Serve pra lavar o cabelo. Ajuda no crescimento. Foca nas entradas. Aqui, né? Ai, o coelhinho da lavar cabelo. Será que a gente põe no dedo assim e lava? Ai, eu vou tentar lavar minha cabeça com esse coelhinho lá. Se o meu cabelo crescer igual cresce coelho, querida. Eu vou ser confundido com o Sansão, marido de Dalila. O primo It da família Adams. A Maria Cabeluda da Índia que entrou com o recorde Guinness. Ou foi a da China? Eu não sei. Vamos ver o que mais tem aqui. Ela mandou? O que será isso, meu Deus? As coisas que eu nunca vi na minha vida. Ai, esse eu já não sei o que que é. Vai, gente. Deixa eu ver aqui. Ai, esse aqui de quebrar ovo. Gente. O tecido de quebrar ovo. Eu nunca vi isso. Diz que põe no ovo e faz assim, ó. Quebra. Se não funcionar, você pode estar tacando ovo na parede também, né, querida? Depois você só pega um Perflex. Lembra do Perflex? Pega o Perflex, um veja e vai limpar a parede lá. Xingando de ódio, mas lá. Vamos ver aqui o que mais tem. O que será isso? Pera aí. Isso aqui eu tô curioso. Ai, é um boneco com cabelo. Pra quando virar bandido, sair corrido da polícia, ó. Só pega assim. Põe assim, ó. Ninguém diz, querido. Outra pessoa, ó. Ai, fubá do céu. Que diferente. Meu Deus, a minha orelha não combina com o boneco. Parece um duende. Gente. Olha. Ai, gostei do chanelzinho, fubá do céu. Querida, se eu tacar um óculos aqui, ó. Ninguém diz. Por um surfista. Chico Xavier na praia, meu amor. Ai, gostei, fubá. Lá, pra fazer as personagens, né? Denise. Adorei os presentes da China. Achei super interessante, porque é umas coisas que a gente nunca viu, né? É, adorei tudo. Um beijo no seu coração. Obrigado. Achei muito divertido abrir os presentes da China aqui, viu? Deus abençoe. Próximo, fubá. Esse. Deixa eu ver de onde que ele é. Da Maria José de Itapuranga. Mas onde que fica Itapuranga? Goiás. Geo Goiás? Eu acho que é. Vamos abrir aqui pra lá e ver, fubá. Pera lá que tá quase. Ai, fubá. Primeiro uma cartinha. Espera aí. Ai, meu Deus do céu. Dinheiro aqui? 200 real? Mas não precisava. Precisava sim. Ai, gente do céu. Ó. Itapuranga. 3 do 2 de 2022. Fubá, parabéns pelo seu dia. Ai, obrigado. Ai, me abonar com dinheiro. Não pode. Passa o ladrão e dá um bote e quero só ver, né? Deus te abençoe, proteja-te, dê saúde, amor e sucesso. Te amo, Maria José. Ai, obrigado, Maria José do céu. Gente, vocês são um amor de pessoal que preocupa comigo. Deixa eu ver o que ela mandou aqui. Olha, essa tá com air cheia de balinha. Deixa eu... Olha. Hum... Olha, tem até umas tacinhas aqui pro meio. Ai, vou até chupar uma bala. Vou ser sincero. Não tô conseguindo. Ai, aqui, ó. A bala de mel. Ai, que delícia. Que gostoso. Fazia tempo que eu não chupava bala de mel. Deixa eu ver. Hum... Me senti um ursinho puff agora. Daí que tem bala de banana. Tem bala de morango. Nossa, só bala deu tempo do seis. E tem essa também. Essa aqui de menta. Lembra, gente, essas balas? Olha aqui a Frigels. Eu sou da época que a turma mandava recado pelo Frigels, querida. Não tinha essa de WhatsApp, não. Ai, que delícia ver essas balinhas. Ela mandou esse negócio aqui de brigadeiro. Nossa senhora. As nobrigas já ficaram assim, né? E mandou um monte de tangue, fubá do céu. Ai, que... Vocês são um amor de pessoa. Ó, tangue de morango. Tangue de limão. Tangue de maracujá. Tangue de manga. Lembra daquele comercial, lembra? Lá, 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 lá. Gente, quem lembra desse comercial, querida? Tá no grupo de risco. Maria José, um beijo no seu coração, minha querida. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Obrigado por estar junto comigo aqui, viu? Deus abençoe. O próximo, gente, esse daqui, ele é da Vanessa e da Viviane. De Votuporanga. Votuperanga. A chapa que não encaixou direito hoje, que tá nascendo meu dente de leite. É de Votuporanga, São Paulo. Deixa eu abrir aqui. Vocês sabem, né, gente? Não sei se vocês lembram. Quando tá nascendo o dente de leite da gente, é um sofrimento. Vou abrir aqui. Nossa, tem um monte de as coisas. Mas primeiro uma cartinha, Fubá. Votuporanga, 4 de fevereiro de 2012. Querido Fubá, hoje te escrevo em uma tarde chuvosa. Ai, que legal. Eu gosto das tardes chuvosas também. Estamos todos com muito orgulho de suas conquistas. Seja sempre esse filho amoroso. Parabéns por mais um ano de vida. Obrigado por fazer nossos dias mais leves. Do time de futebol que te ama. Antônio Pai, Vilma Mãe, Viviane Filha, Vanessa Filha, Jarbas Cunhado e Rafael Neto. Meu Deus, a árvore genealógica inteirinha aqui, né? Que veio até os ancestrais. Beijo pra Dona Eva e pra Princesa da Pantera. Vamos ver o que ela mandou aqui. Ela mandou essa daqui, Fubá, pra Pantera. Vamos ver o que é aqui. Com amor pra boneca da Pantera. Um bifinho sabor de carne. E esse aqui é rações pequenas. Carne ao molho de salsa. Hum, como estamos dentro do Sela Pantera? Ninguém diz. A Pantera tá muito jaguara demais. Esse aqui, ó, com muito amor e carinho para a patrocinadora oficial do canal, Dona Eva. Esse aqui é sabonete. Cheiroso? Cheiroso. Olha o sabonete febo preto aí, ó, querendo. Olha o que é febo preto. O febo preto. É sabonete. Vem aqui. Vem pra cá. O que você tá querendo? Pai, Deus te abençoe. Adorei de coração. Tomar banho fica todo cheirosinho. Vamos com Deus. Que Deus abençoe vocês. E, ó, a Pantera aqui, ó. Querendo pra ela também. Você nem gosta de tomar banho. O que você tá querendo o sabonete da mãe? Você corre quando é pra dar banho no C? Corre, é pra tentar. O cheiro tem que esconder. Ela esconde que vai dar banho nela? Esconde. Quero escatar ela na máquina pra tomar banho. Você não gosta de tomar banho? Porqueira. Quando aí cata ela e trai. Daí tem isso aqui, ó. Com toda a nossa gratidão e admiração ao nosso youtuber preferido. Ai, gente, isso é obrigado. Sabia, eu nunca imaginei que um dia alguém ia me chamar de youtuber preferido. Fico tão feliz de ser o youtuber preferido de alguém. Muito obrigado. Ai, eu ganhei meu dia. Vamos ver o que tem aqui. Ó, tem primeiro aqui. Uma amostrinha. Deixa eu ver o perfume. Hum, cheiro gostoso. Só não sei falar o nome do perfume. Ai, com azar. Tá escrito aqui, ó. Ai, delícia. E veio esse daqui também, ó. Um creme de pentear. Hum, como estamos. Cabelos com fios macios, alinhados e sem frizz. Gente, deve ser uma maravilha pentear cabelo com isso aqui, né? Não agadeia e resista, querida. Pode estar emaranhado que for com esse aqui penteia. Veio também um copo e noodle sabor de galinha picante. Deve ser galinha que se escou no pé de pimenteira, né? Veio... Nossa, um to de sabor leite moça, sabor churros. Nossa, até o que que se inventa? Só a latinha já é um presente, né? Mandou também fubá essas linguicinhas. Sabor original e sabor churrasco. Essas linguicinhas é uma delícia, né, fubá do céu? A gente pega pra experimentar um, a hora que vai ver se eu comer a última linguiça. Fala, meu Deus, por que que eu comi tanto? É nervo, né? A gente come de nervo. Come de inocente, sem saber o que tá acontecendo. Antônio, Vilma, Viviane, Vanessa, Jarbas e Rafael. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Obrigado por estar sempre aqui junto comigo, viu? Deus abençoe todos vocês. Aqui o céu, ó. Você ganhou, ó. Tá vendo, ó? Presentinho. Tem que agradecer. Agradeço primeiro. Espera aí. Olha lá. Agradeço, olha lá. Espera aí, ó. Um desse e um desse outro. Vem aqui falar obrigado. Então agradeço. Já comeu? Olha lá. Dá aqui um pedaço pra mim, tá? Não, aqui não. Come lá fora, vem. Eu não quero estar com medo de pegar ela. É pra comer lá fora. Vem aqui. Olha. Olha, mãe. Dá boa, tem medo de pegar. Hum, braveza. Vai comer lá fora, tá bom? Lá fora. Ai, que medo de pegar. Deixa eu pegar. Nunca viu comida? Vem da onde? Vem bargueada de caminhão pra cá? Gente, esses são os presentes de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido aqui. Que vocês tenham matado a curiosidade. Outro dia eu volto com mais vídeos, com mais presentes, com mais as coisas. Espero que vocês venham com mais inscritos aqui no canal. Faça tempo de se inscrever, Fubá. Nem que seja a força. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. O mais importante na vida da gente é o sorriso que a gente leva. Não importa se você tá levando na mão a perereca ou a chapa dentro da boca. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá.